Você não sente e não vê, mas eu não posso deixar de dizer Meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer E o que há algum tempo era jovem e novo, hoje é antigo E precisamos todos rejuvenescer Nunca mais, meu pai falou X Levion E meteu o pé na estrada, like Rolling Stone Nunca mais, eu convidei minha menina Para correr no meu carro, loucura, chiclete e som Nunca mais você saiu na rua Em grupo reunido O dedo em V, cabelo ao vento, amor e flor Quente o cartaz, no presente a mente e o corpo é diferente E o passado é uma roupa que não nos serve mais Você não sente e não vê, mas eu não posso deixar de dizer Meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer Que essa mudança seja a população do Brasil e do mundo Livre do coronavírus, da covid-19 e livre do fascismo na cadeira da presidência E no parlamento brasileiro Nunca mais, eu convidei minha menina Para correr no meu carro, loucura, chiclete e som Como o povo, poeta, louco, americano Eu pergunto ao passarinho, um aço preto Como se faz E heaven, heaven Never heaven Blackbird me responde Tudo já ficou atrás E heaven, heaven Never heaven Aço preto me responde O passado nunca mais Ditadura militar, nunca mais Weis O passado nunca mais